Vem aí neste domingo o segundo Expocheve Encontro de Veículos Antigos a partir das 8 da manhã no quilômetro 47 da BR-153 em Erechim ao lado da churrascaria Espeto de Prata inscrições no dia do evento e para os 160 primeiros inscritos o kit especial visitantes não pagam venha participar oferecimento top funelaria e detetizadora supermercado Querência erva mate Rei Verde em Sponkeado Veículos